Quando Jesus Volta Quando Jesus Volta Que Alegria Será Muito Além Do Féu Cantarei Aleluia Ao Entrar Lá No Céu Quando Jesus Volta Que Alegria Será Eu Vou Dizer Aleluia 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 Quando Jesus Volta Que Alegria Será Eu Vou Dizer Aleluia 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 Quando Jesus Volta Quando Jesus Volta Que Alegria Será Vendo O Céu Vendo O Céu Se Abrindo A Igreja Subindo Que Lindo Será Quando Jesus Volta Que Alegria Será Muito Além Do Féu Muito Além Do Féu Cantarei Aleluia Ao Entrar Lá No Céu Quando Jesus Volta Que Alegria Será Eu Vou Dizer Eu Vou Dizer Aleluia Eu Vou Dizer Aleluia 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 Quando Jesus Volta Que Alegria Será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Eu vou dizer aleluia